No Rio, o presidente Ernesto Geisel subscreve o programa de desenvolvimento ferroviário, em solenidade que contou com a presença de altas autoridades. O programa prevê a aplicação de 30 bilhões e meio de cruzeiros em 70 projetos, de 1975 a 1979, destacando-se a compra de 300 locomotivas, 70 trens unidades e 20 mil vagões. O presidente da república assim se expressa no trecho final de seu discurso na sede da rede ferroviária. Senhoras e senhores, o Brasil é a terra dos grandes e estimulantes desafios e dentre os maiores e de mais relevantes consequências, estará sem dúvida este que nos propõe agora a reconhecida precariedade de nosso sistema ferroviário, especialmente nas regiões mais dinâmicas do país e nos centros urbanos de maior densidade populacional. O governo da república espera, confiantemente, superar tal desafio em tempo rápido, com tenacidade e esforço perseverante. Certo de que não lhe faltarão o entusiasmo, a compreensão e o espírito cooperativo que empreendimentos de tal magnitud está exigindo de todos, executivos, trabalhadores e usuários, para que no mais curto prazo possa ele madurar sem tropeço, deixando afinal de constituir o grave ponto de estrangulamento que hoje ainda representa para o desenvolvimento ininterrupto do país e o maior bem-estar desta população, que bem o merece e por ele com justo direito que há muito reclamo. Muito obrigado.